A Lígia é uma mulher maravilhosa, carinhosa e muito inteligente. Quando a vi pela primeira vez, ela me fez um desafio, tipo uma missão. Se eu quisesse ficar com ela, eu tinha que correr atrás dela. Missão dada, é missão cumprida. Quando a beijei pela primeira vez, fui onde acendeu a chama do meu coração. Nesse decorrer do tempo, se passaram sete anos e quatro meses, vivendo momentos muito felizes. Quando eu estou ao lado dela, tudo passa mais rápido, levando alegria no seu coração. Não importa a distância, eu vou estar junto de você, no seu coração. Hoje, estamos selando mais um momento de nossa vida diante de Deus. Não é o amor que sustenta o relacionamento. É o modo de relacionar que sustenta o amor. Te amo muito, Lígia. E vou estar junto de você sempre, o resto de minha vida. Te amo. Meu amor. Esperamos muito por esse momento. E não há outro lugar no mundo que eu gostaria de estar. Tem amor que já é destinado a acontecer. E foi assim com a nossa história. Hoje, só tenho a agradecer por esse dia maravilhoso. Após sete anos e quatro meses, poucas pessoas podem dizer isso. Estou casando com o amor da minha vida. Assim, meu amor, me comprometa a amar a vida do seu lado. Sempre te abraçar com ternura. E ter a paciência que o amor exige. Prometo chamar de lar o espaço entre os teus braços. E cuidar muito bem de você. Nos dias bons e ruins. Vou estar sempre ao seu lado, meu amor. Para, a partir de hoje, construirmos a nossa família. Te amo. O ar que soprou secou toda a dor Partiu de uma vez do interior A noite acabou em água Deixe o rio correr Andar ao redor Descer por aí Sabendo de cor A se descrever Nas nuvens do céu As tuas pegadas vão ficar Me leve com você Aonde você for Vou ficar Me leve com você Aonde você for O ar que soprou O ar que soprou O ar que soprou O ar que soprou Coisas do tempo Que acaba Quando a noite chega E toda noite Acaba Pro dia que chega Aleluia Aleluia Obrigado.